Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal KakaPedeiro, sempre o meu objetivo no meu canal é passar conhecimento para todos vocês que não tem condições de pagar um profissional ou você que está desempregado querendo aprender uma profissão, sempre o meu objetivo no meu canal é passar conhecimento para você e aí futuramente você pode ser um profissional com qualidade, com perfeição, sempre é isso que eu quero passar para vocês, valeu? hoje eu vou mostrar o passo a passo assim, o passo a passo desse contrapiso aqui, para vocês, esse contrapiso aqui, você está vendo aqui, nós estamos fazendo aqui, o centímetro dele é 5 centímetros de grossura, porque aqui é um contrapiso e nós estamos fazendo de concreto é uma brita mais fina, aquelas brita mais fina, essa daqui, essa amaceira, nós estamos fazendo aí 4 carrinhos de areia e 2 de brita e um saco de cimento, então você que quer saber aí como é que nós fazemos aqui a amaceira e é isso aí, nós tiramos o movimento daqui, sempre como eu falo para você, quando você pegar de um lugar, você ir passando sempre do meio para cá e ó, sempre do primeiro lugar lá que você começar, você ir distribuindo para os outros lugares, passando para aquela ali só esse daqui, como aqui esse piso vai ser, é mais baixo do que esse daqui, aí aqui eu já fiz outro, aí peguei daqui ó, fui levando para os outros pontos você nunca comete erro, de ficar pegando o nível de um lugar para o outro, porque ele vai acabar roubando um pouco e aí são contrapisos, por isso que tem muitos contrapisos aí que a água fica voltando, fica empossando, é mais disso, que é uma vez o profissional fica pegando de um lugar, levando para o outro, não, sempre ó, como eu comecei desse daqui ó daqui eu levei para lá, para lá e para ali ó e é isso aí, eu vou mostrar meu espaço a passo, esse outro piso aqui, nós já pegamos o nível daqui ó, já bateu distribuindo para lá ó aqui eu estou deixando uma caída de 5 centímetros, você sempre tem que deixar uma caída aí, uma caída boa para quando chover aí, sua água não ficar empossando, sempre eu deixar uma caída de 5, 6 quando eu posso, eu deixo até com 7, porque é muito mais melhor aí, quando chover aqui para aqui ó, vai encontrar essas duas deságuas aí então a água vai ser muita, então quanto mais caída você, é, poder colocar aí, a sua água vai, não vai cair nem uma gota de água aí no contrapiso aqui, nós já fiz os pontos aqui ó, aqui nós está dando, enchendo aqui, porque eu vou ter uma caída boa para ir para lá, o ralo vai estar naquele canto aqui ó, o ralo vai para aqui ó, então a caída de lá vem toda jogando para cá para esse canto ó aí vai se encontrar as duas caídas e o ralo vai ficar aqui, e eu vou lhe mostrar aqui, como é que você faz ó, aqui mesmo eu botei, eu botei aqui, eu botei com a régua ó, que aqui, eu vou dar um truque aí para você ó, como aqui não tem como você tirar o nível ó, eu coloquei nós colocamos uma régua aqui ó, segurou aqui, vou pegar o meio de lá ó, risquei aqui para poder ser, você fazer esse tipo de serviço ó a mesma coisa foi aqui ó, nesse daqui ó, não tinha como nós coisar aqui na parede ó, botei a régua aqui, ele me deu um ponto de lá, assim, do primeiro de lá, nós colocamos um ponto aqui ó, eu tirei a régua, e essas outras régua aqui ó, você pega aí, vou chamar aqui meu primo Saluzinho aí ó, Saluz esse ponto aqui para você que não sabe aí tirar, ó, você pega a linha aqui ó, estica e ela vem, você arruma aí ó, o certo é você ter um ferro, como esse daqui ó eu sempre uso um ferrinho, aí você bota a linha aqui ó, e aí você pega a marrenta, e solta até para você poder esticar bem, entende? quanto mais você estica, é melhor, você nunca comete erro, de deixar a linha afogada, porque ela acaba roubando também, porque quanto mais você estica, que seu nível vai sair certo ó, você bota a linha aqui ó, um ponto lá no meio ó, e a mesma coisa aqui ó, desse outro lado ó, a mesma coisa aqui ó, a mesma coisa, você coloca lá ó, aqui vai ser dois pontos ó, a mesma coisa, você bota a linha aqui ó, e vai fazendo esses pontos aqui ó, lá do canto, nesse canto aqui a mesma coisa ó, você coloca a linha aqui ó, e tira os pontos, eu vou lhe mostrando aí, passo a passo aí para você, e vou lhe mostrar aqui ó, aqui ó, aqui é, é a cisterna, então se você, colocar o contrapiso aqui em cima, sem fazer um processo, o contrapiso, futuramente ele vai se soltar todinho, então eu vou lhe ensinar como é que eu faço aqui, para, para você, fazer o contrapiso já em cima aqui, desse concreto da cisterna, eu vou lhe mostrando passo a passo aí, para vocês aí que, não sabem fazer esse tipo de serviço ó, para você fazer um contrapiso aqui em cima de uma laje dessas aqui ó, que aqui é a laje da cisterna, você tem que fazer esse trabalho aqui, porque se você não fazer aí, é com dois dias, três dias aí, seu contrapiso já vai, fofar, porque ela não vai sustentar, então ó, vou lhe dizer aqui para você, como é que eu faço ó, joga água aí, meu primo Saul aqui, me ajudando ó, jogar bastante água, ó, e o pó de cimento ó, e o pó de cimento ó, aí você pega a massa, você faz só uma camadinha ó, só uma camada, só uma camada para ficar morrinha ó, já faz água aqui, olha aí, 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 prepara, prepara só uma camada, para ficar fina, só para ela sustentar na laje aí ó, olha aí, pode molhar aqui, você tem que molhar bem aí, é outro segredo, olha aí, só para você fazer só uma camada aqui ó, fininho ó, aí, agora você joga, a outra massa aí, joga mais aqui um pouquinho, ó, a massa que nós estamos usando aqui ó, é uma massa, farofada ó, como eu já lhe falei, a medida aqui é um saque de cimento, quatro de areia, e, dois de brita, e para ficar bonzinho aqui, eu vou lhe dar outra dica, que nós estamos usando, seis baldes de água, desse aqui ó, de pedreiro ó, seis baldes de água, fica a quantidade, certa, é ideal você, sua massa sair boa aí, porque nem pode ficar a massa mole demais, e nem, e nem farofada demais, tem que estar na medida certa, porque tem, tem profissional que faz muito, ela seca demais, eu já não, não gosto de fazer ela seca demais, então nós estamos usando aqui, seis baldes de água na massa aí, agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal, me desculpe aí, que não deu para mostrar mais para você porque como sempre eu falo para você a mesma coisa no reboco é a mesma coisa no contrapiso eu sempre tento terminar no mesmo dia e como ontem a gente terminou já tarde da noite era quase 7 horas da noite não deu para mostrar, hoje eu vim aqui ó, já vou dar outra dica também para vocês no outro dia vocês molharam o contrapiso está vendo, nós acabamos de molhar o contrapiso eu falei que a ideia que eu deixo para você porque você molhando vai dar mais resistência a massa e vai futuramente não rachar tão bem, apesar que só tem 100% de rachar quando você faz emenda aí tem chance de rachar como aqui eu fiz tudo no mesmo dia não tem quais chance de de rachar, de trincar mas é bom você molhar que dá mais resistência a massa se você puder você molha duas, três vezes aí no dia nós estamos molhando cedo nós vamos ver se nós molha meio dia e já de tardinha para cá melhor quando nós molhou e me desculpa aí se eu não não podia mostrar mais para vocês mas é sempre esse meu objetivo aí de mostrar como aí já está feito como ficou aí eu estou desempoladinho a água nós jogou está vendo a água ficou uma caída boa uma caída de 4 centímetros está aí a caída ficou uma caída show de bola joguei mais água foi rapidão e é isso aí o reboco eu mostrei um reboco que nós já fiz que eu já mostrei nos outros vídeos e é isso aí se você gostou compartilhe com seus amigos deixe um like me ajuda o meu canal a cada dia crescer e fica aí todo mundo com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser a cada dia a cada dia